Vou atualizar aqui, vou atualizar ela aqui, a página. Tá, tá. Agora tá. A tela de carregamento aqui. Hum, mas buga mesmo. 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 Parabéns Não tem Vai, vem Vai, vem Vai, vai Tá, tá, tá. Tá manzgar. Tá no online? Não, né? É. Pra quê? Pra... É, filtro. E aqui eu tenho lá de 75, 100, lá também é 100. Tchau. 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 Aham. É, tipo, do Otaboy. Acho que não é enorme. Espera aí. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, Colombia. Tchau, ditinho. Não, tchau. Aí, às vezes, vai ficar ali, então. Acho que, então, está preso 60 tá. Então, vamos lá. E aí Faz um tempo E aí 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 Ah, todo mundo E aí 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 Obrigado. 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 Iniciar o jogo. Juntar essa partida. Assistir ao jogo. Mas no caso eu tenho que ter. Deixa eu ver aqui. Talvez eu teria que ter o jogo também. Mas vamos ver. A pena por uma resposta de Aelsão. Não dele seu zão. Está esperando uma resposta sua. Apareceu aqui. Abaixa aí. Estou carregando aqui. Esperando. Um papelinho. É isso. Que lixo. Vai. Estou vendo. Só a gente. É só. Não. Vai. Vai. o papel coisal o papel coisal e ai muito mais e ai que . . . . . . . Ok. 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 Hum. Bele. Vai dar um boquinha também, né? O que, o que foi? Não! här! Aqui era. E aí Aqui. Aqui é o que você não encontre? Aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E R, tirando a V e dá muito dano Caralho, velho Eu só ignoro o fato dele ser um mal pit E R, tirando a V e dá muito dano Resolvi, se envolvi Pô, cabadeiro fica nois Ah, estou passando muito tempo Caralho, está travando aqui Caralho 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 Tipo Caralho 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 A venda tá muito fruta, velho Sem mana cê matava esse malpite, velho Ou cê acha que não? Já tem dois itens em uma bota Só cê falar assim pro seu time inteiro virar na AVN e pronto, o resto cê mata todo mundo Porque o dano deles é toda foda de habilidade, porque achou que ele defende a bota O inimigo foi eliminado Ah, a venda não foi lá não, que não ajudava Agora cê tá muito forte, não é pouco forte Outro Outro E aí 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 o cara tem um cara que não é mecânico né mas é saber do jogo né mas não são eu não acho o Gratis um cara muito mecânico acho que ele é um cara que entende do jogo pra caralho você não acha né ele tem mecânica com poucos campos ele tem campeão mecânica com campeão que ele joga que eles campeão lá no meta dele ele joga com os campeão fora do meta aí consegue ser mestre diamante um porque ele entende muito eu juro no dive lá da leona ah não ele usou aquela parada lá ele usou o canal do clipe e aí e aí o outro tipo uma outra do grecia ligar se eu jogo o trem vai para trás e aí e aí o senhor é que eu sei lá sendo dado seu dado quer dizer é isso tem do dragão não né Não, não, você não usou nada E o dragão, que eu falo Na hora que você vai fazer o dragão ele te empurra Você falou que quando você fica lendário todo mundo quer andar junto com você? Pegar a suspense aqui Mas você pode vir O cara só tem um mil Olha Pelo amor muito Caralho, esse tá muito bom de fila E o Insta usou o Key e o Out Ah, velho, eu já tinha quitado um jogo desse Opa Oh, oh, que vida burra O Lucas mamou a minha Gland E aí E aí E aí Se essa Kayle andar do seu lado, velho Ela só que faz pill pra você, você vai E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, você tá gripado, hein? Pelo amor de Deus, oi. Você tá gripado, hein? Até só a voz mudou. Tchau. 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 É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O quê? 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 O? O quê? 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 O? O quê? 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 O? O? O quê? O? O quê? O quê? O? O quê? 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 O? O quê? 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 O? O quê? O quê? O? O quê? 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 O quê?